Oi gente, tudo bem? A gente tá com o ventilador aqui ligado Eu tava achando que vai dar barulho aí pra vocês, mas tomara que não dê, gente A ponto de atrapalhar, porque tô com novidade muito legal pra mostrar pra vocês Tive que vir gravar, porque com as mãos não ia dar pra poder mostrar o tão legal que é E as coisas e tudo, né? E as minhas reações, mesmo que eu queria mostrar pra vocês Não sei muito que vocês gostem, é uma marca nova que vocês já comentavam comigo Que eu já tinha ouvido falar, mas eu não te conhecia antes E eu vou mostrar alguns perfumes pra vocês deles Que é, gente, a Primacial Eles têm perfumes deles, né? Que é o uso infalíveis Que é o masculino e o feminino, e eu vou mostrar pra vocês ainda E tem os contratipos, gente, o que é diferencial nessa marca É que eles têm muitos contratipos Muitos, muitos, muitos que são inspirados, assim São perfumes que às vezes nem... Muitas marcas não têm contratipos Sabe aquele perfume que às vezes você fala assim Ai, podia tanto uma marca fazer o contratipo dele, fazer o inspirado dele? Gente, Primacial provavelmente pode ter, tá? A linha Charme é dos perfumes femininos inspirados Que é os que eu vou mostrar hoje Porque os outros da marca mesmo, deles, eu vou mostrar aí outro vídeo Tem versões de 30ml E de 100ml Os masculinos são os Elmos, tá? Elmo, os que são inspirados masculinos, né? Eles mandaram os femininos Mas eu escolhi, tá, gente? Os que eu queria inspirados e tudo mais E eu tô doida pra mostrar pra vocês Gente, uma coisa antes de começar Que eu já quero deixar falar que é muito legal na Primacial É que, primeiramente, os perfumes eu já provei, né? Já testei alguns dias pra poder falar antes pra vocês Que sempre quando eu pego alguma marca de parceria, alguma coisa assim Eu gosto de testar antes, né? Que eu não vou vir aqui mostrando qualquer coisa pra vocês Por mais que muita gente falou que é bom Eu queria experimentar na minha pele Ver como que se comporta E qualidade e tudo mais Gente, e a qualidade dos perfumes são muito boas, tá? Primeiramente, que a matéria-prima deles são importadas, tá? Então são da Suíça, Alemanha e Estados Unidos, tá bom? Outra coisa legal que tem no site deles A devolução, tipo assim, tem um... Se você não gostar em até 15 dias Geralmente é 7 dias, né? Na internet que tem essa troca, essa devolução Se até 15 dias você não gostar do perfume Ou achar que não é aquilo que você queria Você tem o direito de entrar em contato Pedir pra trocar O que eu entendi da marca é que eles querem que as pessoas, né? Se sintam bem usando aquele perfume Que as pessoas se reconheçam com aquele perfume Então eles sempre vão tentar, né? De alguma forma, trazer o melhor pra você Que você vai se sentir bem E se for o último dos casos Ele ainda devolve o dinheiro, tá? Mas assim, eu acredito que vocês vão gostar muito Porque vocês sabem como é que eu sou Eu sou bem sincera com esses negócios de perfume e tudo Quando eu gosto, quando eu não gosto E assim, todos... É lógico que como eu escolhi Era muito mais fácil de eu gostar Mas assim, podia ter algum perfume aqui que não parecesse tanto Ou que a qualidade não fosse tão boa assim E eu gostei bastante, tá? Dos perfumes, igual eu disse Deles, da própria marca Eu vou falar em outro vídeo, tá? Que é super bacana também E tem frete grátis Perfumes deles, né? Se você comprar o perfume O perfume que são deles mesmo, autorais Você já tem frete grátis Agora, nesse daqui da linha Charme Se eu não me engano, a partir de 150 reais O frete é grátis, tá? Eles me mandaram 4 de 100ml Que são desses grandinhos Vem tudo embaladinho No plástico e tudo É porque eu já abri, né? E 4 desses de 30, tá? Gente, são perfumes muito em conta Muito Esse de 30ml, se eu não me engano São 47 reais Ou seja, menos de 50 E o grande de 100ml É 97 reais Ou seja, o preço Excelente Eu vou começar, gente Mostrando Eles são por número, né? Como vocês podem ver Vocês vão conseguir ver lá no site Vocês vão ver o número direitinho Qual que ele é inspirado Eu preferi colocar na caixa aqui dentro Porque como são muitos, né? Aí eu ia confundir Então eu coloquei aqui dentro Escrito Eu quero começar com um aqui Com um aqui que é babadeiro Tá? Vou começar com esse aqui Esse aqui, gente É o F52 Que ele é inspirado No Manifesto Manifesto Eu acho que é assim que fala, né? Da Yves Saint Laurent Gente, eu era muito curiosa nesse perfume Eu acho que ele é um perfume até descontinuado Porque não é fácil de achar O frasco dele é a coisa mais linda Vou deixar aí pra vocês também E assim, esse aqui é de 100ml Ainda bem que eles mandaram de 100ml, tá? Com as minhas fitinhas aflativas Que eu tô bem... Eu tô bem profissional Bem... Esse canal já que você não está indo pra outro nível, né, gente? Ó Eu vou pegar a fitinha E, ó O frasco é assim O de 100ml Tá? Quando for mostrar o de 30 Eu mostro pra vocês Bem demaglass Bem minimalista A tampinha Eu boto a mão embaixo, né? Porque eu confio Mas eu vou colocar a mão embaixo Não vou quebrar meu perfume Ó Bem fixa Pode pegar pela tampinha E tudo bueno também Ó E assim, tá? Achei bem bonito Parece que tem aqueles frascos assim De moleque roda Não sei se você tem Vamos sentir Gente, ele é uma delícia Eu até comentei pra vocês No Instagram Que eu tava impressionada Com o contratipo Do Manifesto E do Cinema Vocês vão ver também Que tem do Cinema aqui, tá, gente? De Salaham também Gente Que que é isso? Eu sinto nele Igual eu tava comentando até Com a Juliara Que eu sinto nele, gente Como se ele tivesse cheiro de chocolate Assim Mas eu não sei se ele tem nota de chocolate Eu tenho que procurar depois pra vocês Mas é como se tiver cheiro de chocolate Mas não tem chocolate É tipo um cheiro que lembra chocolate É meio cremoso Mas não é chocolate É um perfume mais adocicado Mas na medida certa Não é super docinho Super gourmand, não Mas é muito cheiro de rica Mais pra frente Eu vou vir gravar pra vocês Falando mais sobre eles Assim Em Vídeo de temas Ou então vídeo Que eu faço só sobre eles Agora eu quero mais apresentar pra vocês Porque se não esse vídeo Eu fiquei Vai ficar uma hora Outro Seria O Promise de Cacharel Não conhecia Inclusive o João da Primacial Diz que muita gente Se emocionou A gente com esse Perfume Porque é um perfume Que era Perfume da pessoa Da vida da pessoa E a pessoa nunca mais achou E quando Sentiu esse perfume Lembrou na hora Do cheiro E ficou emocionada Eu até falei com ele Ele até achou graça Falou assim Gente que realmente Fica emocionada Eu falei Olha Eu falei com eles Eu nunca fiquei emocionada Mas assim Toda vez que eu sinto Algum contratipo Ou cheiro Que seja do hipnótico E você Se você me acompanha Aqui no canal Você já viu isso Eu até arrepio Eu até arrepio Porque aí eu lembro Na hora Porque eu gosto da perfumaria Então a gente tem disso mesmo Esse Promise aqui Da Caixa Hell Ele tem a pegada Mais vintage Lógico né Mas ele tem uma coisa Meio de maçã verde Que eu tô lembrada Porque eu usei ele Esse dia Gente É tão delicioso Tem pegada vintage Tá Tem que gostar De perfume mais vintage Ele tem uma coisa De maçã verde Com floral Sabe Mais chique Mais vintage É uma delícia É um perfumão Mas é tranquilo É um delicado Um perfumão delicado Não é um perfume Esse daqui Do Manifesto Ele já é mais É encorpado Assim digamos Né Como eu disse Tem até aquela coisa Que parece um pouquinho Chocolate E esse daqui Eu já sinto ele Mais fresco Tá Mais fresco Mas com essa pegada De meio vintage Que eu não sei Eu não sinto atalcado Pode até ser levemente atalcado Mas assim Não sinto muito atalcado Eu sinto como se fosse Aquele floral mesmo Mais antigo Tá Uma delícia Esse daqui É uma delícia É fresquinho É gostoso É cheiro de gente limpa É uma delícia 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 Aí eu falei o número O Promise Ele é o F289 Tá Se você já fica curioso Já anota aí Pra vocês poderem saber Mas lá no site Também tá tudo explicadinho Quais são inspirados Mas se você já quiser Procurar pelo número Assim Vai pelo 289 Que é o do Promise Esse daqui É o F502 F502 Ele é do English Pure In Fresa Da John Malone Tá gente John Malone Era uma casa Que eu nem conhecia Eu comecei a ficar curiosa Quando eu comecei a ver A série das Kim Kardashian E elas usam muita coisa Da John Malone Aí eu falei E esse daqui É Buena cera né Aí 502 Esse daqui gente É muito fresquinho Precidio de calor Esse daqui eu posso borrifar Até aqui no meu braço Ele é muito delicioso Gente é muito estilo Minha prima Minha prima que tem Que gosta de perfume mais Mais calmo Mais tranquilo Vou fazer Depois que eu pego Um pra ela É um cheirinho floral limpo É um cheiro limpo Fresa né É fresa e o que? English Pure Ah pera Né Tinha que ser É cheiro de pera E de E de gardenia De fresa Essas coisas assim Tá Uma delícia Cheiro de rique Gente praticamente Todas que eu peguei Essa vez tem cheiro de rique Sério mesmo Aí eu já vou mostrar Esse daqui também De 100ml Que eu falei Olha Quando o John falou pra mim Quais que você tem curiosidade Gente eu fui lá olhar Achando assim Que era Ah deve ter uns 20 Sem inspirados Gente eu fui passando páginas Tá É muitos inspirados Que eles tem Hypnotic Poison Vai Dior Né Ó É O Hypnotic Poison É o F163 Tá 163 Ó F163 Gente minha mãe Não gosta do Hypnotic Poison Você sabe disso Ai que delícia Já dá pra sentir assim A baunilha Amêndoa Incenso Tuberosa Quase que eu arrepiei Eu tô até sem pelo Por isso que eu não arrepiei direito Gente é uma delícia Minha mãe não gosta desse perfume E gente eu borrifei na caixa no dia Tá aqui na caixa até hoje Gente eu lembro Porque minha mãe não gosta desse perfume Então ela não gosta do Hypnotic Poison Nem sim Qualquer outro tipo Então eu já mostro pra ela Até que cuidado Ai eu mostrei pra ela o cheiro na caixinha Falei Mãe Olha o cheiro desse perfume aqui Ai ela Nossa que perfume ruim Tá maçã assim Ela sempre fala assim Bomba Tá Bomba 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 Uma delícia Minha vida Esse aqui Esse aqui é minha vida Tá Muito muito obrigado Por poder inspirar nele Que é tão parecido E 100ml gente Quanto mais Contra tipo 100ml Que eu tiver do Hypnotic Poison É melhor ainda Né Porque assim É meu cheiro Meu cheiro Agora vamos começar Vamos pro pequeno E eu já quero direto Pro cinema Que eu fiz os carcel Todo lá no No É esse aqui Que eu já fiz os carcel Todo lá no No Instagram Então eu tive que mostrar pra vocês O cinema gente Deles É o F24 Tá E o frasco deles De 30ml Ele vem assim Ó Tá Olha que coisa mais linda Também Também a tampinha negosa Segura Bem firme Ai gente Ai eu já não Nem quero borrifar esse perfume Mas eu vou borrifar Pra testar aqui com vocês Vou borrifar minha pele Pra poder me gastar esse perfume Gente Sério mesmo Que ele é uma delícia Ai ele é muito cheiroso Ele é diferente De todos os perfumes Que eu já senti Que é o F24 Que é o de cinema De Yves Saint Laurent Gente Eu lembro Que eu achava O frasco dele simples Eu acho o frasco dele simples Igual assim Minimalista Tudo mais Mas eu lembro Que eu já vi Vídeo aqui na internet De pessoas falando super bem dele Eu acho que o Johnny A Catinha né Outras pessoas Estão me falando super bem dele Que ele era um perfume delicioso Gente Realmente Ele tem flor de amêndoa Muitos perfumes com amêndoa Eu amo né E o Pináutico Poison Tá aí pra dizer Ele tem flor de amêndoas Ele tem uma coisa mais cremosa Ele é levemente adocicado Mas não é muito doce Ele é cheiro de rica Ele é cheiro assim Ai gente Ele é pra mim Igual eu falei Eu amei ele demais Eu não sabia que eu ia gostar Tanto dele assim Eu gostei tanto dele A nível de gostar Igual o Pináutico Poison Pra você ter noção Eu quero um de 100ml Desse aqui Eu quero um de 100ml Pra me usar tranquila Se um dia eu puder Eu vou comprar o original Que também eu sei Que já tá descontinuado Tá sendo difícil de comprar Pelo menos aqui no Brasil Gente Que cheiro maravilhoso Gente Vocês vão conhecer Primacial Vocês gostam Tem um gosto parecido Com o meu Começa com o Cinemar E algum outro aqui Pra vocês verem Que tem mais a ver com você Mas pega o Cinemar Pra vocês verem Que perfume é esse gente Ele vai na linha Não tem nada a ver Mas só vocês entenderem Mais ou menos Porque é muito difícil explicar Mas ele vai na linha Tipo do The One Da Dolce & Gabbana Só que muito mais gostoso Mais adocicado Mais mulher Gente Eu consigo ver Você com esse perfume Não encontra Porque ele é um perfume assim Que ele é intenso assim Na sua pele Mas ele não fica aquela coisa Aquela bomba assim Só que aquele movimento Aquele movimento Que você vai fazer Por exemplo Porque eu tô no ventilador Botar o braço na frente No ventilador Já tô sentindo o cheirinho Ó Então você movimenta Quando você dá um abraço Na pessoa Gente Que coisa linda esse perfume É uma obra de arte Esse perfume Muito obrigada Gente Eu nem sei quem criou o Cinemar Mas você nunca vai me ver também Mas assim Deus Muito obrigada Por quem criou o Cinemar Que o perfume divino É um júbilo É uma dádiva esse perfume Eu realmente fiquei muito impressionada Muito apaixonada Por esse F24 Que é do Cinemar Tá? Muito, muito gostoso mesmo Gente Tô com o destaque Cada vez que eu tô com o vaso Mais um lado Eu acho Aí tem, gente O 512 Que é o F512 Né? Que deve ser feminino 512 Que é do Poison Girl Poison Girl Adoro Ó F512 Poison Girl Que coisa linda Gente Meu sonho é ter Contratipos do Poison Girl Eu amo Poison Girl Também quero ter Original um dia Esse é doce Ele é um doce Amendoado Também amendoado E que eu sinto nele Gente Eu sinto nele Como se tivesse Vodka Rum Bebida alcoólica Não tem cheiro de álcool Tem cheiro de bebida alcoólica Adocicada Assim Que coisa linda Esse perfume Mas ele é mais Pro inverno mesmo Mas assim Se você gosta De perfume docinho Gosta de Dior Já sentiu Poison Girl Que é uma coisa Mais amendoada Aquela coisa assim Puxa um pouquinho Pra bebida alcoólica Aquela coisa bem No nome pagando Do Poison Girl Eu até falo I'm not a girl I'm poison Eu não sou garota Eu sou um veneno É bem assim Tá? Vai sair a razão Do coração do povo aí Mas use com moderação E outro É o Ah tá Eu até confundi agora Porque o Poison Girl É 512 E esse daqui É o F152 Que é de Paris De Yves Saint Laurent Tá? Já o perfume mais vintage Eu lembro que eu senti na Na Uma pessoa tinha É perfumaço Tá gente? Ah é uma delícia Tem que gostar de vintage Tem que gostar de vintage Tem que gostar de perfumão Bomba floral Bomba floral Tipo assim O que você cita Perto disso aqui É É Aguinha É bomba floral É cabotino pra cima Tá? Cabotino Gabriela Cebatino Pra cima Pra cima É muito intenso É uma delícia Uma delícia Também mais infernal Só que esses perfumes Vintage Gente Por exemplo Os doces Bem doces Pra mim é mais difícil De usar no verão Do que os vintage Com o vintage Eu passo um pouquinho Esfregue e tudo É que eu até consigo usar Viu? Agora aquela coisa Muito doce Que me enjoa mais no verão Então 152 Paris de Yves Saint Laurent Peguei muitos perfumes Da Yves Saint Laurent Nem sabia que eu era tão curiosa E o último Desses daqui É o F190 Que é o Bougari Por Femme Tá gente? Bougari por Femme Olha que frasco Coisa mais linda Verdadeira, né? Douradão Tudo Também não conhecia E ele é uma delícia Tá? Ele é uma delícia Aí ele sai com uma coisa Bem verde E depois já fica Aquele floral Bem Bem amadeirado Aquele floral Mais chique É uma delícia O cheiro desse perfume É cheiro de rica Rica, rica, rica Vai na vibe assim Tipo de White Patchouli Da Tom Ford Esses perfumes assim Sabe? Gente, minha nariz Eu tô querendo tampar já Vou passar um Neu Soura aqui E voltar pra gravação De novo Que delícia de perfume Que delícia Tá? Uma delícia mesmo Gente, o vídeo ficou enorme Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado de conhecer Deixa aí nos comentários Se você ficou curiosa Se você já conhece Esse perfume Se vocês deixem aí nos comentários Que eu quero saber E outra, gente Tem o cupom de desconto Tá, gente? Tem o cupom de desconto É aí Que eu consegui pra vocês No site Deixo aí pra vocês Que é o Jaque Maiúsculo J-A-C-K-Y E deixo o link pra vocês também Pra já cair direto no site Pra vocês darem uma olhada Gente, quando vocês abrem Vocês vão ver o tanto Que eles têm de inspirados, tá? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo